Olá, está começando mais um Meio Ambiente por Inteiro, o programa que discute e analisa temas que fazem ou que vão fazer a diferença no dia a dia de todos nós. Para onde vai o lixo que você produz todos os dias? E se somarmos o seu lixo e o da sua família, os seus colegas de trabalho, das ruas? Todos os dias, milhares de toneladas de lixo são depositados em lugares impróprios. Esta edição do programa Meio Ambiente por Inteiro vai discutir o problema dos resíduos sólidos no Brasil. Para falar sobre o assunto, eu recebo aqui no estúdio a promotora de justiça da Promotoria de Defesa do Meio Ambiente do MPDFT, Prodema, Marta Eliana de Oliveira. Olá, Marta, bem-vinda. Também está conosco o professor de gestão ambiental da Universidade Católica de Brasília, Genebaldo Freire. É um prazer recebê-lo, professor. Antes de darmos início ao debate, vamos conhecer um pouco da realidade dos lixões no nosso país. O lixo de casa, do trabalho e da rua nem sempre vai parar em lugares adequados. No Distrito Federal, a área que recebe todo este lixo está ao lado do Parque Nacional de Brasília. É a maior área verde urbana do país. O lixo fica a 20 quilômetros da capital federal. O lixão não é lugar adequado para receber o lixo produzido pela população, nem aqui, nem em lugar nenhum do mundo. Como o lixão não tem nenhuma infraestrutura, toda parte líquida do lixo está sendo percolada, está indo direto para os lençóis freáticos. A todo momento, chegam os caminhões repletos de lixo. Por dia, são recolhidas mais de 2 mil toneladas pelos catadores. Eles encontram de tudo. É material velho de hospital, é agulha, essas coisas assim, sabe? Os catadores reclamam que as pessoas em casa precisam ter mais consciência ambiental e fazer o possível para não deixar de fazer a coleta seletiva. Às vezes tem pessoas de morador que não sabem o que é o lixo seco, o lixo molhado, o lixo orgânico e o lixo reciclado. O lixão existe há 30 anos. Não tem infraestrutura para acumular tudo o que recebe. Aqui, as normas para preservar o meio ambiente não são respeitadas. Desde 2010, há uma lei que obriga a substituição de lixões por aterros sanitários. Não existe aterro sanitário aqui no Distrito Federal, que é o lugar adequado para a destinação do lixo. O aterro já tem uma licença prévia, mas a licitação ainda não foi concluída. Enquanto isso, tudo vem parar aqui no lixão e a decredação da área aumenta a cada dia. O mais vai ser beneficiado vai ser o nosso meio ambiente, principalmente essa área aqui, que é uma área nobre e fica do lado do Parque Nacional. Marta, há uma lei que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, sancionada em 2010. Essa lei já foi regulamentada? Sim, ela foi regulamentada no próprio ano de 2010, por um decreto presidencial no mês de dezembro. E por que ela ainda não foi implementada? Bom, ela depende de uma série de ações que devem ser compartilhadas entre o poder público, o setor empresarial e a própria população. Existe prazo também, para que algumas medidas sejam implementadas, como por exemplo, no caso dos aterros sanitários, o prazo é de quatro anos. E para o aterro sanitário, segundo a lei, só deve ser destinado o rejeito, que seria aquele resíduo que não pode mais ser reaproveitado de jeito nenhum, nem reciclado, nem nada. Então, ele vai para a disposição final, que é chamada assim. Bom, então, os resíduos que podem ser aproveitados, podem ser reaproveitados, para onde iriam? Bom, o reaproveitado, ele tanto pode ser destinado para um reuso, em que não há uma modificação do produto, ou para reciclagem, em que ele é modificado e reaproveitado algum de seus componentes ou todos os componentes. Professor, como é que você avalia essa política nacional de resíduos sólidos? Gostaria de me concentrar em dois elementos dessa lei, que é muito extensa. São os objetivos e os instrumentos de política. Ela tem o objetivo, claro, no artigo 8, de estimular as pessoas para a não geração do resíduo. Eu creio que se deveria dar mais atenção a esse aspecto, para que as pessoas não apenas reduzam a produção desses resíduos, mas que não gerem isso daí. É claro que isso passa por um amplo processo de sensibilização das pessoas, a respeito do que significa essa decisão de não produzir o resíduo, e essa atitude, essa decisão de fazer isto. Isso depende de processos eficientes de educação ambiental. E essa educação ambiental não se restringe ao que as crianças, por exemplo, aprendam nas escolas, não é? Uma coisa que é um exemplo. Foi um erro praticado nos últimos 20 anos, esse erro de acreditar às criancinhas e aos professores toda a tarefa da educação ambiental. E a própria lei que criou a Política Nacional da Educação Ambiental, ela prevê que o processo de educação ambiental é a responsabilidade de todos, da mídia, das empresas, das instituições, dos sindicatos, das associações de bairro, religiosas, enfim. Onde tiver gente reunida, esse processo deve ser desencadeado. E não esperar que as criancinhas cresçam e venham depois tomar decisões diferentes. Seria esperar muito. E nós não temos mais tempo para isso. Marta, a gente viu a situação dos lixões, não é? Além dessas pessoas estarem expostas a doenças, elas também correm risco de vida. Porque como a gente viu, a movimentação de caminhões é muito intensa. E já houve casos em que crianças foram, inclusive, atropeladas. Porque na hora que o lixo chega, elas saem correndo para pegar o máximo de coisas que elas podem, não é? Ou seja, a questão dos lixões é um problema gravíssimo, que deveria receber toda a atenção do poder público para que eles fossem extintos. Sim, com certeza. Nós vimos imagens da situação do Distrito Federal, aquele lixão da estrutural. O Ministério Público entrou com uma ação civil pública para que ele fosse desativado em 1995. Essa ação nós ganhamos. Ela transitou em julgado em 2007. E nós ainda não conseguimos executar a sentença, porque como não existe um aterro sanitário para onde destinar essas 2 mil toneladas dia de resíduos, não pode ainda ser desativado esse lixão. Mas ele já está completamente esgotado. O resíduo está subindo no efeito chamado de bolo de noiva. E nós precisamos realmente que isso seja mudado. Então, já existe uma nova área que foi escolhida em estudos prévios de impacto ambiental para a instalação do aterro, mas ainda não houve a licitação. O projeto executivo final não está pronto ainda. E nós temos cobrado do governo que isso realmente possa ser implementado. Que riscos esse lixão está trazendo para o meio ambiente? Bom, ele traz diversos riscos. Primeiro porque ele está numa área assim, na borda do Parque Nacional, onde existe uma lagoa, a Lagoa de Santa Maria, onde é captada água para a população do plano piloto. E, como já foi dito naquela reportagem, esse chorume, esse líquido que sai do resíduo molhado, ele infiltra, percola no solo e pode realmente contaminar o lençol freático. Agora, professor, a gente se vê num dilema, não é? Ao mesmo tempo em que a gente sabe que o fato dessas pessoas estarem no lixão representa um risco para a vida delas, é complicado, porque muitas tiram dali o sustento da família, não é? É, isso é uma situação que se reproduz no mundo inteiro, não é? A exclusividade nossa. E aí há uma grande hipocrisia nessa história. Porque quem produz aquilo, somos nós que produzimos aquilo. E por que nós produzimos? Porque nós temos padrões de consumo comprovadamente insustentáveis. São 7 bilhões de seres humanos no planeta, e a cada ano chegam a mais 75 milhões, e todos tendem a ter o mesmo hábito de consumo, estimulado pela própria mídia, pelos próprios processos que dizem que as pessoas só serão felizes se forem consumidores úteis, e se consumirem muito. Então, fecha-se um ciclo, e para se modificar isso, você tem um belo de um desafio. Você chegar para uma sociedade de consumo, e dizer para ela abrir mão do consumo, é a mesma coisa que você pedir para uma pessoa parar de respirar. Ela vai conseguir fazer por alguns segundos, e logo vai retornar àquilo. Há muito esse debate a ética de consumo. Ou seja, nós deveríamos chegar a um ponto em que cada pessoa, no momento em que vai consumir alguma coisa, ela tem uma ideia precisa do que significa aquilo. Desde o momento em que a matéria-prima foi retirada, o processo de produção, os gastos que foram realizados, e o que vai acontecer depois do consumo. Isso vai para onde? Então, veja, é algo bem complexo, e que deve fazer parte das reflexões humanas. A ética de consumo é uma necessidade premente, e ela está no topo do processo de educação ambiental, voltado para esse tema. Você imagine se cada habitante do planeta, que produz em média 800 gramas de lixo dia, depender da população, tem populações mais ricas que produzem até 3 quilogramas dia, se todos decidissem repensar essa história. Porque as pessoas imaginam que colocando aquilo num saquinho plástico, e colocando na lixeira, aquilo desaparece misteriosamente da sua frente. Aquela embalagem de isopor que você pegou, e utilizou em alguns segundos, para, digamos, saborear ali um sorvete, uma coisa dessa, desaparece misteriosamente da frente dela, mas aquilo vai ficar lá nos lugares, durante décadas, às vezes séculos, interferindo na ciclagem dos nutrientes. É como se você estivesse prejudicando a circulação sanguínea do planeta. Então, daí que eu insisto muito na necessidade de se desenvolver a ética de consumo. Ótimo, eu vou precisar consumir, mas eu vou precisar realmente disso? Eu não vou conseguir sobreviver sem isso? Ou seja, o primeiro ponto que é estabelecido no artigo 7 da política. O primeiro não é reduzir o consumo, é reduzir a produção de resíduos. Evitar que ele seja produzido, depois reduzir. São belos desafios. E que eu acho que o grau de dificuldade é muito grande. Porque nós vivemos na sociedade de consumo, e o paradigma é esse. E o consumo, a tendência é que se aumente cada vez mais. Eu não vejo nenhuma empresa dizendo que vai melhorar o seu desempenho, reduzindo suas atividades. Sempre alguém quer uma filial, sempre alguém quer ampliar. Só que esquece que nós vivemos num planeta com recursos limitados. A gente vai continuar conversando sobre esse assunto, mas antes vamos para um breve intervalo. Voltamos daqui a pouco. Não saia daí. Estamos de volta com o Meio Ambiente por Inteiro, que hoje discute o problema da destinação adequada dos resíduos sólidos. Para falar sobre o assunto, eu recebo aqui no estúdio a promotora de justiça da Promotoria de Defesa do Meio Ambiente Prodema, do MPDFT, Marta Eliana de Oliveira. Também está conosco o professor de gestão ambiental da Universidade Católica de Brasília, Genebaldo Freire. Antes do intervalo, a gente viu a realidade de um lixão. Agora vamos mostrar como todo esse lixo é reaproveitado por quem acaba tirando dali sua fonte de renda. Quando o lixo recolhido chega à cooperativa, é motivo de comemoração. É a partir desse material que cerca de 17 pessoas vão receber a renda para o sustento das famílias. O sustento de casa paga as contas e ajuda o Meio Ambiente. O trabalho não é nada fácil. Eles enfrentam o mau cheiro e os riscos de contrair doenças. Quando separam o lixo molhado do seco, estão sempre em busca do que pode ser reciclado. Garrafas PET, papel, plástico, papelão, são colocados nestas sacolas. Ao todo, são 10 por semana. Tem gente que não gosta de trabalhar aqui. Eu, sinceramente, se fosse para me escolher em estar aqui ou trabalhar fichado lá fora, eu preferia estar aqui. Depois de todo o processo de separação, tudo é vendido para empresas de reciclagem. Logas seguidas, são enviados para indústrias e transformados em matéria-prima. Por mês, mais de 40 mil toneladas de material são retiradas do lixo. O trabalho contribui para diminuir a conexão do solo, da água e do ar. Já pensou se todo esse material fosse para o Meio Ambiente? Ainda vai muito. A gente recicla bastante, mas ainda vai bastante coisa. É uma coisa que vai sobrecarregando, vai sobrecarregando. Se continuar do jeito que está, se a gente tinha 30 anos de vida, a gente ia passar até 15. Marta, essas pessoas têm consciência dos riscos que elas sofrem, mas precisam e até gostam de trabalhar ali. E fazem realmente um bom trabalho, porque elas evitam que o lixo contamine mais ainda o Meio Ambiente. Existe uma forma dessas pessoas continuarem trabalhando, mas de uma forma segura e mesmo assim ajudando o Meio Ambiente? Sim, essas pessoas são verdadeiros agentes ambientais aqui no Brasil. Se nós considerarmos que do total de resíduos sólidos coletados, menos de 1% é reciclado, é muito pouco. É muito pouco. É muito pouco. E esse pouco que existe graças ao esforço dos catadores. O que a lei trouxe de novidade em relação a isso? Bom, não vai ser permitida a presença humana de catadores nos aterros sanitários. Por outro lado, os catadores, as associações, as cooperativas devem sempre ser beneficiados e entrar nessa responsabilidade compartilhada para que eles continuem fazendo a reciclagem e trabalhando com isso, sejam qualificados. Há, inclusive, algumas novidades interessantes, como nas licitações, preferência por produtos reciclados, dispensa de licitação quando houver contrato com cooperativas de catadores. Mas, enfim, eu creio que as novidades, quando forem implementadas, realmente vão ajudar bastante na reciclagem. Agora, reciclar, todo mundo acha muito bonito passar e olhar aquelas latinhas coloridas e tudo. Mas, no nosso dia a dia, a gente não contribui praticamente nada para isso, não é? É verdade. Eu creio que, em termos de responsabilidade compartilhada, seria interessante a gente perceber que existe a responsabilidade do gerador comum nos domicílios, não só dos hospitais, do comércio, da indústria. Você, dentro de casa, você tem uma responsabilidade pós-consumo também. Primeiro, você deve segregar o seu lixo. Como? Você deve separar o lixo molhado do lixo seco. Mesmo que você não tenha uma coleta seletiva eficiente pelo poder público, você vai estar facilitando a vida dos catadores. Ele não precisa mexer naquele saco de resíduos molhados. Ele está interessado um ou outro de resíduos secos. Isso é importante. Inclusive, o decreto que regulamentou a lei, ele prevê aplicação de multa para o gerador que não colaborar com a coleta seletiva. Eu acho que isso é uma coisa importante. A outra coisa, quando houver logística reversa, que é um sistema de devolver para o fabricante, para o empresário, alguns produtos que devem ter uma destinação final adequada ou devem ser reutilizados. Então, pilhas, baterias, lâmpadas. Você tem a responsabilidade também de participar dessa logística levando para um posto de entrega voluntária, por exemplo. Então, você veja que requer realmente a participação de todos os segmentos da sociedade e do poder público também. É verdade. Porque, afinal de contas, essa é uma responsabilidade que tem que ser compartilhada, não é, professor? Mas, olha, a coleta seletiva, como ela está sendo feita, tem uma grande enganação, porque as pessoas acreditam no início e colocam tudo separadinho e depois misturam tudo depois. Entendo. A credibilidade vai embora. Então, muita gente não faz ou deixou de fazer porque sabe que o trabalho que ela está tendo em casa não vai ser colocado em prática. Aí tem duas falhas. Não se implementa, não se implanta um processo de coleta seletiva sem antes você estabelecer um programa de educação ambiental. Eu trabalho implantando elementos de gestão ambiental nas empresas espalhadas por aí. Onde a coisa funcionou e deu certo. Foi onde exatamente a etapa foi precedida por um programa de sensibilização das pessoas. E o segundo processo é informar essas pessoas do que está acontecendo. Onde a coisa deu certo, no final do mês as pessoas sabem quanto foi coletado de papel, de metal, e depois ela é informada. O que significou aquilo? Se eu coloquei tantas toneladas de papel, metal, plástico, vidro e tal, o que significou isso em termos de redução do impacto ao ambiente? E daí a gente diz quantos contaminantes deixaram de ser colocados e principalmente quanto de gás carbônico eu deixei de jogar lá para cima para complicar mais ainda os cenários da mudança do clima. É bom saber que cada 3 kg de lixo gera 1 kg de gás carbônico. Então, se você consegue reduzir essa produção desses resíduos você está contribuindo efetivamente para não complicar o quadro de mudança climática que nós já temos aí. Nós já sabemos que esse quadro ele hoje representa um dos riscos globais. mais graves porque acentuam o problema de segurança alimentar, de segurança hídrica, de segurança ecológica e de segurança energética. A ameaça, por meio dessas grandes seguranças, aumenta a vulnerabilidade social. E quando você aumenta a vulnerabilidade social você aumenta o risco global e fecha o ciclo. Então, atitudes simples como essa de participar efetivamente da coleta seletiva aquela que funciona de você reduzir seu consumo e de evitar a geração você está contribuindo de forma direta para melhorar a qualidade de vida do planeta e das suas comunidades. Agora, Marta, você acredita e concorda com o professor que infelizmente ainda falta conscientização por parte das pessoas para ter atitudes simples não só com relação à reciclagem mas com relação ao respeito do meio ambiente no dia a dia mesmo. Sim, concordo sim. O professor colocou muito bem essa questão de educação ambiental de conscientização e que isso está atrelado também a uma verdadeira mudança de paradigma. Você precisa trabalhar com mudança de comportamento e isso não se faz da noite para o dia não se faz, por exemplo, um sistema legal de repressão e sanção. Um sistema de repressão e sanção funciona se tiver um fiscal se tiver um pardal se não tiver isso já não funciona mais. Então, a gente precisa trabalhar com uma informação que dê a oportunidade das pessoas se conscientizarem da necessidade de uma mudança efetiva. Eu acredito que nesse sentido a lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos ela inovou quando ela adotou o princípio do protetor-recebedor que me parece que pode transformar algumas coisas porque nós trabalhávamos muito com o princípio do poluidor-pagador. Você poluiu, você vai ser sancionado você vai ter que pagar por isso. Mas e quem faz as boas práticas? O que ele recebe troca? Então, esse princípio do protetor-recebedor ele prevê a possibilidade de compensação financeira para quem adota uma prática ambiental de preservação. A gente tem alguns exemplos disso já em termos de pagamentos por serviços ambientais prestados por exemplo, um produtor rural que tem um manancial dentro da sua propriedade que ele cuida ele deixa de produzir ali para poder cuidar então ele pode receber por esse serviço que ele está prestando para toda a sociedade. Tem casos interessantes por exemplo, em Extrema, em Minas Gerais junto com São Paulo nesse aspecto e essa lei prevê isso então eu acho que é um instrumento bastante interessante para que as coisas comecem a mudar e para que as pessoas comecem a internalizar essas práticas. Além disso que a promotora citou que outros incentivos, professor você considera que seriam eficazes com relação à proteção do meio ambiente e a reutilização de resíduos sólidos ou reciclagem? Bom, tudo que se recicla e se reutiliza você está economizando água, energia elétrica, matéria-prima está reduzindo a produção de impacto. Agora, tem atitudes extremamente simples que podem ser utilizadas aplicadas nas prefeituras desses 5.500 municípios e que não são feitas. Às vezes não é porque o prefeito, os vereadores não querem falta qualificação falta informação para chegar a essas pessoas. Nesse sentido, a lei é ótima ela preconiza a ação do Estado no sentido de viabilizar e promover a qualificação contínua das pessoas para que elas percebam e estejam aptas a elaborar projetos para os municípios estabelecer formas de formação de cooperativas de propor programas de educação ambiental que atinjam o município de uma forma sistêmica não apenas nas escolas mas que vão para as igrejas que vão para as associações desportivas e tem medidas simples que eu posso dar um exemplo a sobra de construção não é lixo aliás a palavra lixo ele é um túmulo todo um túmulo a palavra lixo a essa altura ela deve ser bem lida do nosso vocabulário não se usar mais essa palavra sim em educação ambiental nós não usemos mais essa palavra porque ela é carregada culturalmente ela é sinônima de algo que não serve mais que não presta e tudo tem um reencaminhamento você gera em casa tem um reencaminhamento voltando para o entulho as pessoas jogam aquilo lá ali tu perdeu a areia concreto cimento e é muito simples você tem uma usina que tritura isso e isso é transformado em areia fina mais fina areia grossa pedregulhos e tal e do lado você tem uma fábrica de bloquetes e ali eu vou fazer tijolinhos tijolos maiores eu vou pavimentar as ruas eu vou construir muros escolas enfim então o processo de gestão ambiental ele mostra que existem tecnologias simples para reduzir muito a pressão da nossa presença no planeta e nos tornarmos mais aptos a sermos um candidato mais tranquilo na superfície da nossa escalada aqui muito obrigada pela presença de vocês aqui no nosso programa obrigada foi um prazer obrigada também e nós ficamos por aqui mas semana que vem temos um novo encontro e mais um meio ambiente por inteiro muito obrigada pela sua companhia e até a próxima e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto